Oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 2 aqui do nosso canal, DenhyssaGamer. E amores, vocês me deram muitas dicas, apareceu pra gente no episódio anterior que Dery queria crescer neste episódio, né? E vocês me falaram que não se dá mamadeira, leite, um leite esperto vermelho, que senão ele fica estressado e tal. E que pro Dery crescer bem, de boa com a vida, a gente precisa ensinar ele a falar, ensinar ele a andar. E ele pode adquirir um pouco de lógica com esses brinquedos. Bom, vocês me deram várias dicas, tá? E eu andei reparando aqui. O pai vai colocar o Dery lá, mas o pai, gente, olha, o papi está bem. Dery também não está com sono, então eu vou ver se o pai consegue ensinar Dery a andar neste episódio agora mesmo, antes de dormir. Primeiro a gente pode fazer o seguinte, a gente pode brincar com o Dery, né? Jogar no ar, se bem que eu acho que o Dery está um fedozinho bravo. Vamos trocar a fralda primeiro. Troca a fralda de Dery. Não, ele quer brincar primeiro, né? Tá bom. Troca a fralda. Isso, agora vamos ver se a gente consegue ensinar o Dery a andar, né? Porque, querendo ou não, ainda quinta é oito horas da noite e ele vai crescer na sexta, né, gente? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Mames também está boazinha aqui, só a diversão que está ruim, Mames, venha limpar aqui. Vai lá, vamos lá. Eu acho que Dery que não quis. Deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se o Paps consegue fazer um leito esperto para ele, porque pelo que eu estou vendo, o Paps está bem aqui, né? Aí ele aprende as coisas mais rápido. Foi outra coisa que vocês me falaram também. Gente, estou super amando a dica de vocês, vocês são muito lindos. Muitos lindos mesmo. Vamos, o que você precisa fazer para se divertir? Vai, vai, cadê? Vai colher esses molhons. Vai também regar. Vai regar tudo aí depois. Isso, ó, o pai está ensinando, ó. Olha, eu acho que ele vai aprender a andar rápido, ó. Aí depois a gente pode ensinar a falar, né? Antes de eles terem sono o suficiente para dormir. Aprendeu, gente. Eu acho que ele aprendeu a andar. Olha lá, aprendeu a andar, gente. Ai, que bom. Agora o Dery que já sabe andar. Muito obrigada ao Simorzinho que me deu a dica. Você vê que não é bem da dica, né, gente? Porque isso é uma coisa fato, né? É um fato. Vai, mãe. Recolhe tudo aí. E eu vou pedir para ela, para a nossa Sofia, ensinar a nossa Chloe. Cadê a nossa Chloe, gente? A nossa Chloe tem que ensinar a usar o banheiro? Eu não sei muito bem. Deixa eu ver. Tem que usar o banheiro. Temos que ensinar a Chloe a usar o banheiro. Agora, como eu faço isso? Sinceramente, não sei, viu? Cadê? Ensinar comandos. Falar, guardar, brincar. Não apareceu aqui. Ah, mãe foi jogar. Tá bom, tá, tá. Já ganhei um pouco. Olha lá, o Dery que está bem agora aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar para... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Brincar, lançar no ar porque o Dery que gosta. E aí a gente pode ensinar a falar. Ele já aprendeu a andar mesmo. Mãe, faz o seguinte, mãe. Para com isso, vai. Você já pegou um pouquinho de diversão, né, gente? Aí não tem outra diversão, né? Ela está sem diversão. Gente, como que... Falem para mim, como que eu ensino ela a usar o banheiro? Comandos... Ah, comandos aprendiz. Eu tenho que ensinar a falar. Tá certo, tá certo. Então, vem aqui, Sofia. Ensinar comandos. Ensina ela a falar. Para ver se ela também ganhou uma promoção no emprego, né? Isso. Ah, vamos fazer tudo o que temos que fazer, né, gente? Estão precisando de dinheiro aqui. Tales também. Né, vamos lá. Vamos ensinar ele aqui a falar. Vamos ver se ele aprende. Temos tempo suficiente. Vamos ver se ele sobe rápido mesmo. Ele não quer. Não, mulher. Desliga isso. Vai ensinar ela a falar. Eu quero que você ensine a Chloe a falar, ó. O papo está ensinando o baby e você ensinando a gata. Vai, 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 vai. Ensina a Chloe a falar. Ah, gente, vamos ensinar aqui. Olha, gente, é muito rápido para aprender, né? Olhem lá. Como que sobe? Ah, então dá para o Derek crescer bem, gente, aqui. Ela aprendeu a falar? Ensina a falar. Deixa eu ver se ela tem... Não, ela aprendeu a falar ainda não. Tá, papo, e aí? Já saiu aí aqui. Vai sair, gente, olha. Vai, filho, aprende. Comandos, usar banheiro. Não, usar banheiro não. Não, 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 não. Tem que ensinar a falar. Ensinar como falar. Vai, vai. Aí você está devagar, hein? Olha lá, olha lá, gente. O Derek vai aprender, gente, a falar. Olha lá, olha lá, aprendeu. Aprendeu! Olha, aprendeu a falar. Ó, sabe andar, sabe falar. O que a gente pode ensinar agora? Falar com o Derek e ensinar uma cantiga de Ninai. Ai, gente, que legal. Conseguimos ensinar o Derek. Será que dá para ensinar o Derek a usar o troninho? Vamos ensinar tudo, já que ninguém está com o sol aqui, né, gente? E aí está aqui esse leitinho esperto. Tá, vai ensinar lá a usar o troninho. Limpe isso aqui. Joga fora. Ensinar, comando, falar. O que que é? A Chloe não está querendo aprender? É isso? Olha lá o Papis ensinando ele a usar o troninho, gente. Eu já tenho feito suando. Ai, está quase aprendendo também. Se bem, deixa eu ver se ele está querendo usar o banheiro. Ah, estava querendo também. Ai, meu Deus, calma, meu filho, calma. Calma. Olha, gente, ele vai aprender a usar o troninho, gente. Vai aprender tudo. Vocês estão vendo? Que legal. Não, 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 filho. Espera aí. Só mais um pouquinho. Vamos limpar aqui. Depois vamos ensinar o Derek... Não, vamos ensinar o Derek a usar o banheiro, vai. Só falta um pouquinho, filho. Um pouquinho só. Ah, não, seu porco. Porquinho da mamãe. Olha a privada também, gente. Isso é um nojo. Que cheira a mão o quê? Ensina a falar. O que que está fazendo? Não, que cantiga o quê, hein? Ai, temos que limpar aqui. Ao contrário do outro, temos que limpar aqui a privada. Gente do céu. É uma loucura, né? Isso, limpa. E coloca o Derek no troninho. Ou seja, o Derek já aprendeu a usar o troninho também, Zed. O Derek já sabe usar o troninho, Zed. O que que podemos ensinar mais, Derek? Fora no gíria que ele tá fazendo aí, né? Aliá, beijar o rosto. Falar com o Derek. Ensina a cantiga de Nina. Vai, limpa aí. O que que ela ia fazer, gente? Carregar a criança. Carregar o criança o quê? Limpa aí, vai. E se eu fizer o nosso Lohan ensinar a Chloe? Cadê a Chloe? Ah, que a Chloe tá aqui, né? Ensinar comandos. Falar. Sofia ganhou um ponto em limpeza. Nossa, que coisa, hein? Olha. Derek ganhou um ponto de carisma por aprender uma cantiga de Nina. Ai, gente. Eu acho que agora o Derek cresce bem. Pode reclamar, mulher. Vai, limpa. Gente, isso aí é lugar de ir aprender. Eu acho que o Derek já aprendeu tudo, gente. O que tinha que aprender. Como eles estão bem. O Derek tá precisando de diversão. Vou colocar o Derek pra vir aqui e brincar. Brincar um pouco. Mãe, você tá meio ruim, né, filha? Usa. Vou colocar isso pra dormir, né? Eu não. Não, eles estão bem, gente. Eles estão bem. Derek, vir cá, Derek. E venha brincar. Nada de brincar nem possa. Cadê a Chloe? Aqui, vamos ver se a Chloe deixa. Vamos ver se a Chloe deixa o... O Derek comando ensinar a falar. O Derek não. Lohan, né? Ai, gente. Os episódios de hoje é só ensinamentos. O Derek ganhou um ponto de lógica, tá? Deixa o Derek brincar. É o quê? É o quê? O quê que eu ouvi? Ela não aprende. Eu acho que ela tá ruim. Por quê? O que que ela tem? Energia dela tá baixa. Deixa ela dormir lá. O papi está com um pouco de fome. Né? Bom, gente. Eles estão aqui meio que, né, se matando aqui. Matando tudo certo, ó. Vem aqui, é... Pegar sobras. E você, mãe, vai... Isso. E você vai colher... Correr aqui não, né? Fica, olhei. É, e o Derek lá, aprendendo lógica. Deixa ele brincar lá. Nossa, o papi está um fedor. Os papis podem ir tomar uma ducha. Mamis com fome. Mamis vai vir aqui também. Pegar um prato. E o papis depois pode guardar as sobras. Gente, hoje esse episódio está muito corrido, hein? Mas conseguimos ensinar tudo o que precisávamos para o Derek. Nossa, novamente seu porco imundo. Tudo o que precisávamos para o Derek, para o Derek ficar bem, né? Eu não vou colocar ali para tomar uma ducha, não. Eu vou colocar ali para vir aqui, ó. Vamos aproveitar. Trabalhar na carroceria. E ela vai vir aqui depois trabalhar no motor. Isso. Guarda, ainda bem que pelo menos esperou, né? Olha, o Derek está bem. O Derek... Ai, o Derek está com sono. Espera aí. Então ela vai pegar e colocar o Derek aqui, para dormir. Colocar o Derek no berço. E depois sim, ela vai trabalhar no motor. Ah, gente, precisamos de dinheiro, né? Estamos com 622 simulionos. Ah, eu não acredito que faça isso não. Derrota. Oh, Jesus amado, para de comer. Não tem como eu tirar isso dela. Repreender ou destruir móveis. Você vai ser repreendido. Onde o Derek dormiu? Gente, o Derek dormiu ali. Lohan está limpando aqui. Está pintando ali. Sofia está comendo. Depois Sofia vai colocar o Derek no berço. Vamos lá, Sofia. Come logo. Eu prefiro deixar o Derek dormir ali. É fazer o quê, né, gente? Faz parte. Derek está cansado. Pelo menos o Derek aprendeu bastante coisa. Vai, minha filha. Trabalhar no motor. Vamos lá. Não quero saber se vocês estão podros ou se vocês não estão. Se bem, né, que daqui a pouco... Olha lá. Você vai ter que parar. Você vai ter que parar. Vai ter que tomar uma ducha. E pode tirar um cochilinho. Não, peraí. Antes... Olha, gente. Olha aqui, filha da mãe. Desgramenta. O que que tu fez com o meu móvel? Repreende ela. Ô, Chloe. Caramba. Eu tomo sem dinheiro. E você fez isso, Chloe? Ó, olha lá. O Lohan ficou até... Gente, o Lohan está cansado, hein? Vai trabalhar só o caco da rabiola? Será? O que que é você também, mulher? Bom. Continua aí. Trabalha no motor até seu marido tomar um banho lá. Vai logo. Trabalha. Eu sei que tu tá ruim. Trabalha no motor mais um pouquinho. Trabalha no motor mais um pouquinho. Ó, já chegou a carona de Lohan. Lohan, vamos ir trabalhar. E você pode ir lá tomar uma duxa. Ai, para depois também trabalhar. Vamos lá. Vamos aqui ir trabalhar. Bom, amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e desses dois aqui no nosso canal do Mensa Game. Pelo menos, ó, conseguimos. Passamos a madrugada toda em claro, mas conseguimos colocar o Derek para aprender todas as suas façãs. Então, o Derek agora é muito, muito, muito inteligente. Só tá bem cansado, né? Aqui se foi Sofia. Daqui a pouco é hora de Chloe, né? Chloe vai às nove horas trabalhar. Assim, espero trazer um dinheirinho pra gente. Bom, amores, então é isso. Espero que... Não acredito. Não vai roubar meu dinheiro não, tá? Não roube meu dinheiro agora. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. De desses dois aqui no nosso canal do Mensa Game. No próximo episódio será o aniversário de Derek. E vamos ver o Derek se transformar em uma criança. Vamos super ver de todos vocês. E se vê no próximo vídeo do canal do Mensa Game. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.